Bom gente, hoje nós estamos num local diferente do computador, o aplicativo fotos ele não está aberto, esse é o quarto vídeo dessa playlist, hoje eu vou mostrar como a gente lidar com imagens e também a gente vai ver um pouco da questão do áudio, se vocês não acompanharam os primeiros vídeos o link da playlist vai estar na descrição, hoje eu criei uma pasta dentro de imagens nos meus locais, nos meus documentos, eu fui em imagens e criei uma pasta chamada robôs, dentro dessa pasta aqui eu coloquei alguns robôs aqui da minha infância e tal, eu coloquei nome para que eu pudesse me identificar melhor, não consigo ver de longe, então isso também vale para a cegueira total, eu sei então agora que eu estou em cima dessa imagem do C3PO, depois eu quero criei aqui o R2D2, tem a imagem aqui dos gobots, imagem aqui também do macross, e enfim aqui uma imagem do Optimus, o que que a gente vai fazer aqui, bom isso aqui podia ser a festa do teu aniversário, sei lá, eu tenho um brother aí que um tempo atrás estava vendendo tênis, então ele mandava lá pelo WhatsApp a foto dos tênis, poderia ser foto de produtos também, enfim né, ou o que quer que seja, a gente vai aprender a trabalhar com essas fotos por aqui, como a gente, vocês já aprenderam a adicionar arquivos ao projeto de vocês através do editor de vídeos, a gente vai fazer diferente, aqui no fotos, depois que vocês tiverem salvas as fotos que vocês querem utilizar em uma pasta, depois que vocês tiverem colocado o nome, enfim, pelo menos o suficiente para que vocês possam se orientar no que que é aquela imagem, vocês entrem nessa pasta, a gente dá o CTRL A, selecionamos tudo, menu aplicações, aqui a gente tem as opções, editar com fotos, editar com fotos, mais uma setinha para cima, criar um novo vídeo, vamos dar um ENTER aqui, e já vai abrir o editor de vídeos só. Muito bem, essas 5 fotos já foram colocadas ali, já no nosso projeto, no nosso novo projeto, agora a gente dá um nome, imagem de robôs. Muito bem, agora eu vou localizar os meus arquivos de imagem, todos eles estão com nome, lembram? Está aqui o R2D2, vou dar de novo CTRL A, e vou adicionar eles, colocar o SorryBud. Muito bem, agora já fizemos algo diferente do que a gente estava habituado a fazer, a gente colocou todos os arquivos de uma única vez no StoryBud. Então, vamos nos mover até lá agora, indo com o Tab. Chegamos no player, quadro anterior, executar. Tela inteira, após a tela inteira, a gente vai chegar no R2D2.jpg. Bom, eu estou em cima aqui do StoryBud agora, na linha do tempo, o R2 é o primeiro, e alguns detalhes sobre essas imagens aqui. Todas elas, todas, estão no modo paisagem, ou seja, nós temos uma limitação aqui no aplicativo Fotos, no editor de vídeos da Microsoft, que é o fato de você não conseguir trabalhar com as imagens em modo retrato de maneira satisfatória. Porque o que acontece? A imagem, em modo paisagem, ela toma conta de toda a tela. Inclusive, ela consegue captar mais coisas quando a gente grava no modo paisagem, quando a gente tira fotos no modo paisagem. A gente costuma pegar mais coisas nas suas extremidades laterais. Quando a gente grava em modo retrato ou em modo paisagem, aliás, quando a gente grava em modo retrato, ou tira fotos no modo retrato, a gente centraliza o foco naquele determinado ponto. Geralmente, o modo retrato é usado inclusive para selfies, enfim, não se usa, por exemplo, o modo retrato para se fazer uma panorâmica. Dito isso, é importante que a gente entenda que todas as telas de computador, elas ficam no modo paisagem, saca? E as nossas fotos no modo retrato, elas vão se situar no centro dessa tela. E nos cantos haverá, haverá bordas pretas. E é por isso que quando a gente dá o menu, o menu aplicações em cima de uma foto, ou até mesmo de um vídeo, em modo paisagem, aqui no caso, esse editor de vídeos, vamos fazer para vocês perceberem. Aqui em redimensionar, a gente tem a opção de remover barras pretas e reduzir para caber. Nenhuma dessas duas opções é satisfatória o suficiente para atender o caso da segreda total. Porque o que acontece é que essas opções, elas vão fazer mais ou menos o que o iMovie, quem já utilizou o iMovie e tem baixa visão ou não tem deficiência visual, sabe que o iMovie tem essa limitação de também trabalhar só com o modo paisagem. Aqui o aplicativo fotos, o editor de vídeos, ele vai excluir a parte de cima da imagem e a parte de baixo da imagem e vai centralizar tudo o resto, aí sim colocando tudo no modo paisagem, fazendo com que aí sim, o centro daquela imagem ocupe toda a tela. É isso que ele vai fazer quando ele remover as barras pretas. Isso é interessante, dá para se usar, mas no caso da segreda total, a gente fica um pouco meio que sem saber o que ele está cortando. Será que ele cortou coisas importantes e tal? Então nesse sentido, trabalhar com imagens... Quando a gente for passar imagens do modo retrato para o modo paisagem, nós vamos fazer isso pelo celular. Eu vou criar uma playlist de um aplicativo chamado... Ah, esqueci o nome do aplicativo aqui, deixa eu olhar aqui para aí. Que é um app gratuito que eu utilizo, é um dos meus editores de vídeo. Eu acho até que eu vou fazer um vídeo só sobre ele. É o Vlost. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, talvez uma playlist para edição de vídeos no celular, porque ele tem um nível de acessibilidade muito bom e ele é uma alternativa ao vídeo show. Então talvez só falte aí eu ter um pouquinho de tempo para parar e trabalhar um pouco essa dinâmica. De qualquer forma, nós aqui não vamos mexer em nada, porque eu já baixei tudo no modo paisagem. Vamos até então a parte de som. Ele está dando 3 segundos, não sei se vocês perceberam ali, né? Chegamos aqui em música de fundo e aqui a gente vai trabalhar com algumas músicas que a Microsoft nos dá. Hoje, né? Então eu vou dar um enter aqui. Então assim, se você não se importar com o fato da música de fundo durar o que durar o vídeo, ou seja, esse vídeo aqui tem apenas 5 fotinhos, vai durar 3 segundos. É o tempo, é o ajuste que ele vai fazer na música para a música se encaixar nesse tempo de duração. É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ver esse caído na estrada aqui. Vamos reproduzir. Legal. Essas músicas, inclusive, não tem problemas com direitos autorais, tá gente? Eu vou deixar essa aqui. Vou ver esse amplificado aqui. E aí já é mais o meu estilo. Vamos com o tab então. Vamos marcar aqui. É um lance visual, mas pode ser muito agradável para quem enxerga. O volume aqui a gente vai deixar do jeito que está. E vamos concluir. Vamos ouvir. E para a galera também que tem baixa visão ou não tem deficiência visual, acompanhar como é que ficou um pouco do resultado aqui. Caramba, durou só isso. Mas veja que ele realmente seguiu a batida do lance ali. E a cada que dava, a imagem trocava. Meu, muito legal. Muito foda. Vou mexer aqui em duração. E daqui está 1,6. Vamos colocar aqui. 2,12. Pá, 212 segundos. Eu escrevi alguma coisa ruim. Vamos ouvir. Não trocou nada ali. Não trocou nada ali. Achei de duração. Vamos colocar aqui então. 20 segundos. Aparece. Pô,進o. No próximo lugar. Executa botão. Executa botão. Nesse lugar. Executa botão. A questão do bloco. Executa botão. Executa botão. Executa botão. Executa botão. Orobo. Mas a imagem, ela não fica alternando. Vou colocar aqui. Vou colocar 10. Veja o trato que ele dá no áudio, né? É impressionante. Ele edita o áudio. Vou fazer de novo para vocês prestarem atenção. Vou colocar aqui 15 agora. É muito legal. Vamos botar 008. O primeiro durava 6, né? Oito. Shift Tab até. Executar. Perceberam a edição que ele faz? Cara, é muito foda. Bom, vocês já tiveram mais ou menos uma ideia de como é que funciona essa opção aqui de mexer com áudio. Tenho certeza que com esse vídeo aqui vocês não só vão aprender o lance. Mas como vão se divertir pra caramba, assim. A gente vai até salvar a aula. E a gente vai até concluir o vídeo. E tá salvo o projeto. Esse foi o quarto vídeo. Acho que teremos ainda mais uns dois. Então, fiquem atentos aqui no canal. Toquem nas notificações pra serem avisados quando esse conteúdo for pro ar, né? Curtam, compartilham, né? Compartilhem. Enfim, obrigado por tudo. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti